O vídeo dessa semana é muito especial porque ele foi pensado em parceria com a Vanessa Machado, outra youtuber maravilhosa que eu amo. Então depois que o meu vídeo terminar, vocês correm lá pra conferir o conteúdo dela, que é ótimo. Nesse vídeo nós vamos falar de cinco produtos que nós amaríamos ter, mas que por algum motivo nós não podemos, ou porque é inviável, a marca não vende aqui, é dificílimo de conseguir, ou porque o preço é inalcançável, ou é um preço muito alto que, sei lá, de repente não pagaria. Meu nome é Clau Mello, esse é o meu canal. Pra você que tá chegando agora, seja bem-vindo. Pra você que já é de casa, seja bem-vindo novamente. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever. E a galera que já é inscrita, por favor, aciona o sininho pra saber quando vai ter vídeo novo aqui no canal. Então, vamos conferir quais são os meus cinco produtos? Top 1 da minha lista de sonhos de consumo são as maquiagens da Charlotte Tilbury. Pra quem não conhece, a Charlotte Tilbury é uma maquiadora inglesa que alguns anos atrás criou sua própria linha de maquiagem. Alguns produtos são viáveis sim, tanto que eu tenho dois. Eu fiz o lápis sombra, já tive um lápis de olho, já tive uma máscara de cílios. Só que, ainda mais agora, com esse dólar muito alto, os produtos dela estão ficando sim inviáveis. Uma máscara de cílios, por exemplo, o preço médio é R$120,00. Fora os preços do custo de importação, que o nosso correio não tá a mil. E ele é praticamente inviável, porque são poucas pessoas que trazem exatamente pelo alto custo dos produtos, né? Acaba sendo o preço, acaba sendo inviável. Os produtos que eu tenho foram de parentes que viajaram, trouxeram pra mim. Na época, o dólar nem tava tão alto. Mas, assim, gente, voltando aqui. Os produtos da Charlotte, porque ela é uma maquiadora top. Joga lá no Google Charlotte Tilbury pra ver as atrizes que ela maquia. Nicole Kidman, por exemplo. Ela é a rainha da pele maravilhosa e da maquiagem, sabe? Red carpet, natural, suel, mais glamourosa. As maquiagens que ela faz são maravilhosas. E a sua linha de produtos não poderia ser diferente com produtos selecionados, lindíssimos, ingredientes super nobres e escolhidos a dedo. Se eu pudesse ter o que eu teria... Ah, não, gente, tudo. São umas paletas de sonho como maquiadora, umas paletas que são sonhos, produtos pré-maquiagem de pele, máscaras, hidratantes, que são, assim, que vão deixar não só a minha pele, como a pele de quem eu estiver maquiando outro verdadeiro sonho. Então, são produtos de sonho mesmo. Por exemplo, uma paleta daquelas que vem com tudo, custa 70 dólares, só pra vocês terem uma ideia. Então, assim, são produtos de nível sonho. Então, os que foram atingíveis, eu comprei que foram os lápis sombra e a máscara de cílios. Outra top maquiadora que também lançou uma linha de maquiagem, eu tenho um produtinho só, que é um batom, que foi que eu me dei de presente de aniversário uns anos atrás, mas é a Patti McGrath. E ela, assim como a Charlotte, como maquiadora top, que tá aí na estrada há muitos anos, criou uma linha de produtos com qualidade nobre, com acabamento nobre. Então, são sombras hiper pigmentadas, iluminadores, assim, surreais de brilhantes, coisas maravilhosas. Se eu pudesse, teria tudo mais além do batom dela. Então, pela qualidade de produto, pela entrega de qualidade, de efeito, especialmente na maquiagem. Se eu pudesse, também teria várias coisas da Patti McGrath. Ainda na linha de maquiadores com linhas de produtos, se eu pudesse, eu teria os pincéis de outro youtuber que eu amo e que também é um maquiador, que é o maquiador inglês e youtuber Wayne Goss, que tem dicas, gente, sensacionais. E é um maquiador que ele dá, sabe, a realidade dali da resenha. Ele testa todo tipo de produto bom e ruim e ele diz se funciona, se não funciona, se ele gosta, porque ele não gosta. E ele criou uma linha de pincéis recentemente, pincéis maravilhosos, que eu gostaria de ter. Mas a média do preço dos pincéis dele é em torno de 25, o mais barato, 25 dólares. E o meu sonho de consumo da linha de pincéis do Wayne Goss são os pincéis da linha 00, que são pincéis multiuso, que eles são levemente afunilados e que servem pra tudo, só que o kit custa 170 dólares. Não está dando pra nós, momento. Outro pincel que eu amaria ter seria o Wireless Brush, que é um pincel também que lembra aquele estilo de pincel japonês também, multifunção que dá pra você passar pó, blush, não dá pra passar sombra, né? Pincel de pele muito bom, mas que só ele está esgotado. Foi um pincel de edição ilimitada, custa 150 dólares. Daí você já calcula, calcula. Então, realmente, eu amo o Wayne, mas eu tenho certeza que os pincéis dele são de qualidade, assim, material escolhidos a dedo, mas tá forte pra mim, ainda mais nesses tempos de dólar cara. Outro sonho de consumo, esse um pouco mais próximo, mas ainda assim é de se pensar, antes de se jogar, são os perfumes da linha Joe Maloney, que pertence à mesma empresa da MAC, Estilauder, e são perfumes selecionados, que podem ser usados por homens, por mulheres, as fragrâncias podem ser combinadas entre si, esse é o grande barato, e os perfumes reagem a cada pessoa, como sempre, de uma maneira diferente, só que a seleção de produtos, como os produtos são colhidos, como eles são processados, é diferenciada. E a Joe Maloney abriu perfumarias recentemente aqui no Brasil, uma aqui em Brasília, eu fui lá experimentar, e pergunta qual perfume que eu gostei? Um dos mais caros, que é R$660,00. Ó vidro grande de perfume, me deu um impacto, fiquei ali cheirando aquele cheirinho no meu braço, e vida que segue, que vai que um dia eu ganho na Mega Sena. E o perfume que eu gostei da Joe Maloney, é um daqueles da embalagem preta, chamado Velvet Rose and Oud, então que tem um cheiro, ah, de rosas, aveludadas, de rosas colombianas, e eu nem sou uma mulher de perfume floral, mas ele reagiu maravilhosamente bem na minha pele, e assim, naqueles perfumes que você tem pro resto da vida, você nem precisa usar outro, você nem precisa ter outro perfume, você usa só aquele, pro resto da vida são essas, as colônias da Joe Maloney, que infelizmente estão acima do que eu estou disposta a pagar um perfume. E o último item da minha wishlist, que não é um item tão inacessível assim, por preço, mas por conseguir mesmo, é um blush da Dolce & Gabbana, da linha de maquiagem do Dolce & Gabbana, chamado Apricot, que tem um tom meio de pêssego bronzeado, fica lindo, ah, é, os pós e blushes da marca são conhecidos pela alta qualidade, é uma maquiagem, ah, uma marca de maquiagem de luxo, mas eu ainda não consegui, não tive oportunidade de comprar, e o preço médio dele também não é muito baratinho, então, eu ainda não tive coragem de me jogar. Mas diríamos assim, dessa lista de sonhos de consumo, seria o mais fácil de se conseguir, seria esse blush da Dolce & Gabbana, o mais fácil, o que está mais ali, fácil na minha listinha de coisas do coração. Então, gente, essa foi a minha lista de sonhos de consumo atual de beleza. Agora, corre lá na Vanessa Machado, para conferir quais são os cinco produtos que ela gostaria de ter. Para quem assistiu, obrigada por ter assistido, e não deixe de me acompanhar nas redes sociais, especialmente no Instagram, que tem novidades todos os dias. Um beijo e até o próximo vídeo.